Da Pensaria Alemão, de volta no Xoturo, o legal é o seguinte, gente, eles estão há 16 anos no mercado. Então você que quer colocar um banco de couro no seu carro, seja ele zero quilômetro ou seja semi novo, quer um acabamento de primeira qualidade, tem que dar uma passadinha, né? Exatamente. Você tem que ver correndo pra cá, primeiro, porque eles há 16 anos estão no mercado, pode te oferecer essa qualidade. Os profissionais que trabalham aqui são altamente capacitados, quer dizer, então eles vão desmontar, tirar os bancos do seu carro e tal, e depois colocar, vai ficar perfeito como se estivesse vindo de fábrica. E isso é muito legal e ainda divide em três vezes, né, Fábio? Três vezes sem juros. Sem juros, e não importa o carro, seja nacional ou importado, tapeçaria alemão. Eles estão esperando você, tem gente que vem com o carro blindado, que vem correndo pra cá, colocar o banco de couro. Uma promoção muito especial, tá? Astra, Bora e Golf, três parcelas de... R$290. Três de R$290. Vamos falar mais de promoções aqui? Vamos sim, pode. Então tá, você tem o Civic Focus Go ou Paraty, geração 3, três parcelas... Mais barato ainda, três de R$280. Pra colocar o banco de couro no seu carro. Couro 100% legítimo, e aí você vai ter três anos de garantia, quer dizer, toda essa tranquilidade pra você sair de carro com banco de couro, certo? Isso mesmo, né? Nas nossas duas lojas, né? Você tem no Itaim, essa loja aqui, Rua Tabapuã, 988, telefone 3168-6698. E no Pacaibu, Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 31, telefone... 3612-4052. Olha, o carro você escolhe, agora o banco de couro tem que ser aqui, né? Tem que ser o melhor, o carro você escolhe, o banco de couro o melhor, tapeçaria alemão. Vem? Vem. Vem.